E aí galera, beleza? Eduardo aqui do canal Meu Verdão Não tenho boas notícias não sobre o centroavante Lucas Alário A gente já vai falar aqui no vídeo Você que tá chegando aqui agora e não é inscrito no canal Se inscreva aí no canal, ative o sininho Só assim você vai receber todas as notificações Todos os vídeos nossos aqui do canal E se você já é inscrito, compartilha o vídeo aí É muito importante que esse vídeo seja compartilhado aí Pro YouTube ver que o meu conteúdo é bom, né? Vai recomendar o meu canal pra mais palmeirense aí E só assim a gente vai ficar por dentro das notícias A notícia então, que eu acabei de ver agora no GloboSport.com E já vi vários canais aí noticiando também É que o Bayern Leverkusen cancelou o negócio do Palmeiras Não quer mais negociar com o Palmeiras o centroavante Lucas Alário Eu vou falar o que dessa diretoria, né? A diretoria, que é uma diretoria amadora Tá parecendo a diretoria de time pequeno O Palmeiras hoje aí, que é o time considerado o time mais rico do Brasil O time que tá com as finanças em dia O time que tá com tudo certinho Não tá devendo pra ninguém Perto aí dos rivais, né? É o time que todo mundo quer jogar E na hora de fechar o negócio O Palmeiras quer barganhar O Palmeiras quer ficar pedindo esmola Não tem o que falar, é esmola Não sei pra mim O que o Palmeiras fez ontem na negociação Pra mim é ficar pedindo esmola Um time do tamanho do Palmeiras Da grandeza do Palmeiras Não ter condição de fechar o negócio O negócio tava fechado ontem Aí de última hora O Palmeiras quis barganhar O Palmeiras quis o jogador de graça Explica aí, ó Você que tá me assistindo Como que eu posso explicar Como que eu vou querer comprar Um jogador do nível desse cara aí Ou pedir emprestado Um jogador do nível desse Lucas Alário Jogador de seleção argentina Jogador que tem grandes chances De papo a todo mundo esse ano Como que eu vou bater Na porta do clube dele Lá do Bayern Leverkusen E falar assim, ó Me empresta Que vai ser de graça Aí no final do ano Lá no final do ano 2022 Se tudo der certo Eu te compro ele Não existe isso, diretoria Essa diretoria amadora Não existe Eu vou ter que citar Nomes de times aqui Pra vocês aprenderem A fazer negócio Eu vou citar aqui O nome do nosso rival Flamengo O Flamengo Do Pedro O Flamengo foi lá Pegou o Pedro emprestado Da Fiorentina Muito provavelmente O Flamengo pagou Alguma quantia Pelo empréstimo Tenho quase certeza E depois de um ano Foi lá e comprou o cara Jogador bom Meia boca aí Pra jogar o Mundial Vai trazer mais um Rafael Navarro Me perdoa o jogador O jogador nem jogou ainda Mas eu tô citando o tipo De jogador Esse jogador que vocês terem Com o plantel Depois Aí a gente vai ter a chance De disputar o Mundial Mais uma vez É a chance Da gente acabar Com essa zoeirinha chata Que ninguém aguenta mais De Mundial E na hora de reforçar o time Vocês ficam aí Com suas palhaçadas Essa falcatrua Com a torcida Ninguém aguenta Sem mais não Leila Pereira Tá uma vergonha Em que que tá fazendo Você O Anderson Barros Todos vocês aí A Leila Pereira Em um mês de mandato Tá acabando Com toda Empolgação Que a torcida Tinha A favor dela Toda Tudo que você construiu Aí de 5, 6 anos Até hoje A empolgação Que a torcida tinha A favor sua Você tá acabando Com tudo Eu mesmo Já não tenho Empolgação Nenhuma mais Com você Eu já não duvido De mais nada Eu agora Pra mim Deve vir Algum jogador Meia boca aí E eu vou falar A verdade Pra vocês Me dói Falar isso Falar com a mão No coração Se eu sou Abel Ferreira A primeira proposta Que eu tiver Pra ir Pra ir Pra um time Bom de fora Um time top Europeu Eu pego Minhas coisas E vazo Porque Eles não ajudam O treinador Só traz Jogador Meia boca E empurra Na gola Do cara O cara Deu 3 4 nomes Pra trazer Um Eles não conseguiram Fechar com nenhum Até agora Nenhum Nenhum Todos que foram Colocados na mesa Não fecharam Não fecharam com nenhum E o pior de tudo Tá passando vergonha Tá ficando feio Isso aí O Palmeiras Tá sendo apelidado Do time rico Que não gosta De gastar dinheiro O time rico Que tem dinheiro E gosta de levar E gosta de levar Na vida de pobre Tá feio Isso aí Eu tava vendo Aqui agora O nosso rival Aqui de São Paulo Vai anunciar O Diego Costa Agora mesmo Tá por detalhes Pra anunciar o cara E nós aqui Que é o time Ah o Palmeiras É o time Que tem dinheiro É o time Do não sei o que Não anunciei ninguém Tá Vergonha Vergonha Minha vergonha mesmo E eu não sei O que vai virar Meu torcedor É Eu não sei Tem algumas pessoas Me criticando no Instagram Porque eu coloquei lá O vídeo Até a hora do almoço O negócio Tava encaminhado de novo O Palmeiras Já tinha aceitado Pagar a proposta Provavelmente O Palmeiras Quis diminuir mais Provavelmente Alguém quis Vergonha mais Que esse alguém É o Palmeiras E o negócio melou Só posso dizer isso Beleza Uma boa tarde A todos aí Não sei Se tem como Ter boa tarde